Olá, bem-vindos a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos a este novo webinar que estamos realizando neste ciclo de webinars anteriores ao evento LACNIC 40. Antes de continuar, quero lhes lembrar o que constava da placa. Vocês podem ativar a tradução simultânea no globo terráqueo que aparece na tela. É o ícone de tradução simultânea. Então, por gentileza, escolham a língua de sua preferência, inglês, espanhol ou português. Agora quero voltar a lhes dar as boas-vindas e assinalar que estamos fazendo estes webinars anteriores ao evento, alguns técnicos, outros informativos, quanto ao que podemos encontrar no evento. E este último, desta série de quatro webinars que realizamos, é para informá-los sobre as propostas de políticas que vão encontrar no próximo fórum de políticas que ocorrerá na quarta-feira, dia 4 de outubro, em Fortaleza, no evento do LACNIC 40. E poderão vê-lo, quem participar, presencialmente ou online, que é uma possibilidade que estamos dando sempre com os eventos do LACNIC. E aguardamos vocês para fazerem todos os seus comentários, todas as suas contribuições, para que a discussão seja a mais rica possível para todos e que possamos dar às propostas de políticos o caminho que a comunidade quer. Então, para começar, o que vamos discutir no próximo fórum público de políticas, vou deixá-los com o Franco, que ele é assistente de políticas no LACNIC. Nós trabalhamos juntos, junto com outras pessoas do staff, fazemos tudo o que está ligado à tarefa do oficial de políticas. e, então, Franco Cabreira, fica com a palavra para conversar. Você está pronto? Sim, Mariela, muito obrigado. Então, se você está pronto, pode começar com as propostas. Bem-vindos a todas e todos a este webinar informativo, que serve para nos prepararmos para o evento do LACNIC, para aquecer os motores. Eu sou Franco Cabreira, assistente de políticas do LACNIC. E, a seguir, vamos dar uma olhada... Vamos ver... Este webinar está voltado para a comunidade em geral e vamos apresentar as propostas de políticas a serem discutidas no próximo fórum e apresentadas. Esperamos que isso sirva como ajuda para participar da discussão, mas queremos destacar que este espaço é apenas informativo e tudo o que a gente referir aqui não envolve avaliação do consenso. O consenso só é medido na lista para discussão de políticas e no fórum público de política. Para começar, vamos falar sobre o PDP, que é o Processo de Desenvolvimento de Políticas do LACNIC, que é um processo colaborativo que valida a criação e alteração das políticas que o RIR aplica em sua região. Este processo começa quando alguém identifica uma necessidade ou um problema ligado à alocação e uso de recursos da internet na região. Depois é apresentada uma proposta de política para a lista de e-mail público do LACNIC, onde qualquer pessoa interessada pode discutir e fazer comentários sobre a proposta, depois de um período de discussão e comentários. Ocorre uma reunião na comunidade na qual os participantes analisam a proposta em detalhe, que é o que conhecemos como Fórum Público de Políticas. Nesse âmbito, os moderadores resolvem se o consenso foi atingido ou não. Se foi atingido, a proposta se transforma em uma política do LACNIC e é implementada na região. Cabe destacar que o processo é aberto à comunidade, isto é, qualquer pessoa interessada pode participar e fazer comentários sobre as propostas. Aqui podemos ver as etapas às quais fazíamos referência no slide anterior. São cinco etapas. Isso quer dizer que uma proposta pode passar por alguma das etapas que vocês visualizam na tela. A discussão inicial, que é a primeira, que é quando são discutidas as propostas. Todas as propostas recebidas devem ser discutidas no mínimo por oito semanas e essas oito semanas podem se estender como máximo o que seja necessário para que uma proposta possa ser apresentada no fórum. Depois disso, é que os moderadores determinam o consenso para o qual tem um máximo de duas semanas. Se a proposta atingir o consenso, é habilitada no período de últimos comentários, que é a caixinha de azul claro, onde vocês fazem os últimos comentários que poderiam surgir para determinar o consenso. Se não atingir o... Se ainda tem... Depois de ter trabalhado sobre esses comentários, tem um novo período para ver se atinge um consenso. Se não atingir o consenso, o autor pode apresentar uma segunda versão e, se for atingido o consenso, então ela vai passar pela aprovação da diretoria. Quando a diretoria ratifica a proposta, ela fica pronta para a sua implementação. Desculpem se eu fui muito rápido. Se tiverem alguma dúvida, eu posso ouvi-los. Mariela, você me ajude, por gentileza, com o Q&A. Caso contrário, a gente pode avançar. Se houver qualquer pergunta, eu vou... Eu olhei avisos. Caso contrário, a gente pode continuar até o final. Bom, vamos destacar agora alguns eventos importantes. Queria lhes contar que o próximo evento do LACNIC vai ser de 2 a 6 de outubro, em Fortaleza, no Brasil. E vamos ter um workshop interativo que é denominado Como administra o LACNIC e seus recursos na internet e como você pode influir nisso. Esse workshop é chave para poder entender como é que o LACNIC administra os endereços IPs e os sistemas autônomos da região. Convidamos vocês a participar desse workshop a cargo de Mariela Rocha na segunda-feira, dia 2 de outubro. Isso vai ser presencial e é apenas informativo. No âmbito do evento, vamos ter também o Fórum Público de Políticas na quarta-feira, dia 4 de outubro. Deste, podem participar de forma remota e de forma presencial. Se conseguem me acompanhar até aqui, tudo bem, senão a gente pode repetir alguma coisa que possa não ter ficado claro. Bom, vamos agora para as propostas que serão analisadas no Fórum na próxima quarta. Desta vez, temos quatro propostas que estão aqui na tela e vamos ver cada uma em detalhe. A primeira proposta é a LAC 20.23.3, versão 1, Considerações para declarar uma proposta como abandonada. Ela altera os pontos que tratam sobre as funções dos moderadores dos PDPs e as obrigações e funções dos moderadores. O autor coloca a proposta de eliminar como função dos moderadores decidir que se uma política é abandonada estabelecer como obrigação deles considerar abandonada uma proposta quem não atingiu o consenso e ficou inativa durante dois meses. Vocês se perguntarão qual é a justificativa do autor para apresentar essa proposta. Ele assinala que algumas propostas ficam durante longos períodos no Estado que não atingiu o consenso quando este Estado deveria ser um Estado transitório. Muitas vezes os moderadores entram em contato com os autores e não recebem respostas sobre se a proposta terá uma nova versão ou vai ser abandonada. Embora nas funções dos moderadores está a resolver se uma proposta é abandonada, ele não é assinalado quando deve fazê-lo o moderador e sob quais condições. Por isso, essa proposta pretende dar ao moderador as pautas para considerar uma proposta como abandonada. se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Vamos continuar franco, não tem perguntas. A seguinte proposta é a LAC 2022.2, versão 3, esclarecimento, o aluguel de recursos não foi aceito nas políticas vigentes. A proposta altera os pontos que vocês visualizam na tela 2321 e 431 e acrescenta um ponto novo. Esta proposta, na versão 3, estabelece que não é considerado aceitável o aluguel de endereços IPv4 e IPv6 se não fizerem parte de um conjunto de serviços baseados, no mínimo, na conectividade. Os autores propõem deixar explícito no manual de políticas a proibição de aluguel dos recursos por quem tem alocações, o LACNIC. Parte da justificativa, os autores assinalam. Os REIRs foram criados para administrar e gerir e atribuir recursos e endereços de acordo com as necessidades dos REIRs e IPv6 e não para comercializá-las. Quando a justificativa da necessidade desaparece, o que é mais ético é devolver os endereços REIR ou NIR ou transferi-las conforme as políticas estabelecidas. O aluguel de endereços vai contra o propósito original dos REIRs e NIRs e pode causar problemas de segurança se perder o controle físico sobre os endereços. Portanto, as políticas devem especificar que os endereços devem ser usados apenas como parte de um serviço de conectividade direta. Essa é a justificativa dos autores. Continuamos com a próxima, que é a LACNIC 2023-5, versão 1, eliminação do ROA no caso de recursos recuperados. Essa proposta altera o ponto que trata do processo de revogação de recursos. O autor coloca deixar claro no manual que no caso de um recurso ser recuperado, sejam eliminados as ruas dele e suas sublocações. Embora isso é uma coisa que é realizada dessa forma na prática, o autor refere que no manual, do manual não consta o que acontece nesses casos e essa é a motivação do autor para encaminhar essa proposta. E, finalmente, temos a proposta LACI 2023-6, versão 1, que é a exceção especial para provedores de infraestrutura crítica global. Essa proposta procura alterar as políticas para emitir exceções na alocação de recursos a organizações de fora da região de serviço do LACNIC. Essas exceções seriam otorgadas a organizações que oferecem infraestrutura crítica global da internet, como podem ser os servidores raiz de DNS. Conforme o autor, a proposta avisa aumentar a diversidade e a resiliência da internet, possibilitando a alocação de recursos a provedores globais de infraestrutura crítica. isso é tudo que temos a falar sobre as propostas que vão ser apresentadas no próximo Fórum Público. Se alguma coisa foi muito rápida, ficou alguma dúvida, podemos voltar. Franco, aproveito a falar à audiência que podem fazer perguntas sobre o que Franco acabou de expor por meio do sistema de Q&A e o botão onde consta perguntas e respostas. Às vezes, está perguntas e respostas se estiverem em português ou Q&A se o Zoom estiver em inglês. Então, dessa forma, eu posso ler suas perguntas. De fato, Franco, temos muito boa e oportuna a pergunta de Nicolás Pereira, porque ele pergunta onde é possível aprofundar essa proposta? Seria no portal políticas lagnic.net? Justamente, eu acho que Franco ia referir sobre isso nos próximos slides, mas Nicolás vai responder que você vai encontrar as propostas e, por exemplo, ali nesse site e vão encontrá-las nas propostas em discussão e fazer um filtro para encontrá-las melhor. Acho que temos outra pergunta. Quer que respondamos agora? essa é uma pergunta de um participante anônimo que fala no fórum vai ter alguma votação? Isso é muito interessante. No fórum não se faz, não tem votações. Faz parte do processo de desenvolvimento de políticas explicado por Franco. o que se faz é medir a temperatura pedindo aos assistentes que estão presenciais e aqueles que estão remotos. Não é uma votação, é uma medição de temperatura que estão se apresentando. não se faz por forma quantitativa, mas o que fazemos é medir a temperatura para ver contra ou a favor estão está a sala e isso vai ser explicado pelos moderadores na sala. Você gostaria de avançar Franco mais um pouco e depois eu continuo com as perguntas. Você pode continuar com seus slides perfeitamente. Perfeito. Nesses últimos slides falamos de várias coisas relacionadas ao PDP e as propostas que serão discutidas no próximo fórum. O que vamos ver agora são os sites de interesse para que vocês possam acompanhar o processo em todas as suas etapas. Um deles é o sistema de políticas nem aparecendo uma pergunta que vocês podem inserir uma nova proposta introduzir ou ver a lista das novas propostas. Esse é o primeiro link que aparece na tela. Finalmente, a lista para discussão de políticas onde podem se inscrever para acompanhar a discussão das propostas. Quantos dos presentes já estão inscritos? Imagino que deve haver vários mas aqueles que ainda não se inscreveram e se inscrevam. Aproveito para comentar que tanto o link de sistemas de políticas como para a lista de discussão de políticas estão no chat do Zoom. Aproveitem, então, para copiar os links. Para finalizar com a apresentação, antes de entrar nas perguntas, eu vou fazer alguns lembretes. O primeiro é o workshop interativo para saber mais profundamente como é o processo de políticas. Isso vai ser segunda-feira, 2 de outubro, e vai ser presencial em um dos salões do evento. Vocês podem encontrar mais informação na agenda. No Fórum Público de Política, já podem participar remotamente e presencialmente das duas formas. Podem ver na agenda as propostas que mencionamos já anteriormente e o horário em que serão discutidas. Estão ouvindo? Nós estamos ouvindo vocês, ou seja, há mais perguntas? Duas perguntas. Uma delas é Júri Lima, ou Júri de Lima, se apresenta assim, Júri Lima, e pergunta, as propostas são deliberadas em conjunto? Não acredito ter entendido, acho que não entendi essa explicação. Como funciona a dinâmica nos grupos? Júri, eu explico. Todas as pessoas da comunidade, todas, todas as pessoas podem discutir sobre as propostas apresentadas. Qual é o requisito? Para discutir na lista os assinantes da lista de políticas. Então, a única maneira de poder participar é ser assinante dessa lista ou estar inscrito. Por isso, é importante que vocês anotem o link que foi colocado agora há pouco no chat para os que ainda não assinaram. Isso se discute durante oito semanas, a proposta é discutida durante oito semanas, depois é discutida presencialmente quando apresentada no Fórum Público de Políticas. Nesse espaço, nesse momento, e vai ser presencial, como dissemos, sempre feito nos eventos do LACNIC, qualquer pessoa que estiver presenciando, estiver lá no Fórum, pode participar. Pode ser também participação, que a pessoa esteja participando remotamente pela app. Vamos ver, continuar com a outra pergunta, esta está em inglês, vou ler devagar para que as tradutoras me acompanhem, esta é do Robert Storage, para quem aluga recursos, isso se aplicaria aos ISPs que cobram do cliente por um endereço IP estático ou só para aluguel ou delegação de um bloco inteiro? Robert, vou passar para o espanhol e vamos lá de novo com a tradução. Essa é uma pergunta específica da proposta, então, eu peço a você que você faça essa pergunta na lista para que os autores da proposta possam responder. Sempre preferimos que esse tipo de pergunta seja feito na lista para que toda a lista de discussão possa participar e possa ficar ciente daquilo que está sendo perguntado. Um dos autores comenta que pode responder ele mesmo se fizer falta. Estão os dois convidados para perguntar e responder na lista de discussão ou no fórum que vai ser na próxima quarta-feira. isso é tudo, não temos mais perguntas por enquanto, esperemos alguns segundos para ver se aparece alguma pergunta mais. Robert, espero ter podido te ajudar mesmo que tenha sido apenas respondendo onde você deve fazer a pergunta. Bom, então, essas teriam sido as últimas perguntas, no chat também não há nada. No chat tinha uma pergunta que perguntava se o workshop era interativo, se também poderia permitir uma participação remota. Não, eu entendo que vamos ter a transmissão de outros workshops, do evento, mas não este, não interativo de políticas. Muito bem, sem mais, agradecemos muito que nos tenham ouvido. Levem em conta a participação da comunidade para a discussão das propostas é chave, porque é a comunidade que decide como o RIR administra os seus recursos, os recursos que estão alocados, eles são alocados. Então, estão todos convidados, novamente, a participar de todos os espaços de discussão que temos sobre propostas de políticas. Estão convidados a assinar a lista, aqueles que estão lá perto de Fortaleza ou em Fortaleza que participem presencialmente, pessoalmente, que participem do workshop interativo e também pedimos que participem do fórum público de políticas, seja presencial ou remotamente. Não deixem de participar e de apresentar propostas se acreditarem que é necessário. sim. Temos uma pergunta muito interessante de Thomas Lynch e diz quem é a comunidade? Eu acho que seria bom esclarecer isso. Quem é a comunidade? Muito bem, vamos responder essa pergunta. Não tinha visto, desculpe, Thomas. Quem é a comunidade? A comunidade somos todos, absolutamente todos que usamos internet. Quando falamos de comunidade, não nos referimos àqueles que têm recursos alocados pelo LACNIC. Esses, em geral, são os membros ou... Não, na comunidade somos todos. Tenhamos recursos numéricos alocados pelo RIR ou não. É toda a comunidade da internet, todos os que fazem uso da rede. Todos. Então, estão todos convidados para participar. Obrigada, Thomas, por ajudar-nos a esclarecer também esse detalhe, essa informação. Esperamos vocês na semana que vem no Fórum de Propostas de Políticas. Muito boa tarde. e... Tchau, tchau.